Perfeito. Mas uma dúvida que eu fiquei aqui é... Quando você lançou lá o seu teaser de 46 segundos, a Jovens de Negócio já era uma empresa ou você estava iniciando a criação de conteúdo a partir dos conteúdos que você curtia? Zero empresa. Eu não sabia como ganhar dinheiro naquela época. Eu não fazia ideia. Você estava compartilhando conhecimento. Conhecimento. Eu não tinha nenhuma visão do como aquilo ali poderia gerar dinheiro para mim. Eu tinha algumas ideias, principalmente relacionadas a mercado de afiliados, que eu tinha ouvido falar, mas nem para infoprodutos, para eventos físicos até. Então, era muito limitado o conhecimento que eu tinha. Mas eu sabia que o YouTube pagava AdSense. E eu achava que o AdSense do YouTube era muito pouco. Mas, na verdade, quando você fala de mercado financeiro, ele é bem alto até, se comparado aos outros mercados. Então, depois de alguns meses, eu comecei a ficar muito confortável. Porque você começa a ganhar algum dinheiro. De repente, comecei a ganhar mais que a minha mãe ali. Que nunca ganhou tanto também. Ela era funcionária pública. Só com o YouTube? Só com o AdSense do YouTube. Então, acabou que eu tinha essa visão bem bitolada de que a forma de eu ganhar dinheiro vai ser fazendo isso daqui, né? Crescer e, enfim, eventualmente as coisas vão se desenrolando. Eu tinha certeza que ia dar certo, tá? Para começar. Sabia que o canal ia crescer, não por... Talvez por um pouco de arrogância. Talvez por um pouco de ignorância. Mas eu tinha essa mentalidade. Cara, eu estou trabalhando para isso. Eventualmente isso aqui vai vingar. Como que eu vou ganhar dinheiro lá na frente? Eu vou ver. Mas tinha a crença absoluta inabalável de que aquilo ia funcionar de alguma forma, sabe? Perfeito. Mas a visão foi se desenrolando ao longo do tempo. Depois quando o Tiago entrou. E o Tiago Nigro se tornou sócio do canal, das jovens, né? Como é que isso aconteceu? Como é que foi essa... Como que você conheceu ele? Como que ele chegou até você? É, foi ele que chegou até mim. O que foi surreal para começar. Porque, né? Ele era uma referência para mim. Uma das pessoas que me introduziu a esse mundo. Então, chegou um belo dia em que eu estava jantando. Eu vi um DM lá, notificação dele. Aí, eu me lembro que a primeira coisa que eu olhei, eu falei... Ah, deve ser spam esse daqui. Sei lá. Não, ele tinha mandado. Uma mensagem mandou assim... Você é muito talentoso, cara. Aí, eu caio o queixo. Eu falei... Não é possível, pô. Como é que pode esse cara? Na época eu tinha, sei lá, 30 mil seguidores no YouTube só. E como é que pode esse cara que na época eu já era o Tiago Nigro, com milhões e milhões de inscritos, ele ter reconhecido o meu trabalho. Então, esse foi o primeiro contato que a gente teve. Mandei um textão para ele agradecendo e nunca nem viu. Só que depois o Kaique, que trabalhava com ele, o editor na época, ele me chamou para participar de um podcast com o Tiago. A gente acertou, morava no Rio de Janeiro ainda, comprei uma passagem para São Paulo e fui. E aí, foi quando eu conheci ele de fato. E a primeira coisa que eu cheguei, quando eu falei com ele, foi, cara, só... Obrigado, velho. Você, sinceramente, mudou a minha vida. E não só mudou a minha vida, como você criou uma onda nesse mercado que as pessoas começaram a entender o quanto que a educação financeira é importante para a vida delas. Então, você criou um movimento que, numa boa, cara, não só mudou a minha vida, mudou o Brasil. E aí, ele falou... Pô, Perrucho, obrigado, cara, mas te falar uma coisa. Numa boa, não foi Tiago Nigro que construiu onda nenhuma, não, velho. Também não vai ser Natália Arcuri, Bruno Perini e também não vai ser Jovens Negócios. Aqui, a gente está trabalhando junto em prol de um único propósito, que é levar a educação financeira para o Brasil. Ninguém pode ser essa maior autoridade que foi ela que começou esse movimento, porque o movimento é muito maior do que um de nós. E isso, ele estava sozinho comigo. A gente, sem o menor motivo de ele ser, se vangloriar, sabe, para cima de mim. O que ele totalmente poderia fazer, porque só estava eu e ele ali. Ele poderia ter falado, ah, obrigado, cara. É, pois é, eu tive essa ideia, né? Eu fui muito bom mesmo. Mas não, cara, eu fui super humilde desde o começo. E naquele dia, eu conheci o Tiago Nigro, né? Antes eu conheci o Sol Primo Rico. Legal demais. Sabe o que é legal disso? É que assim, o intuito no início era compartilhar conhecimento. E aí, você fez isso com tanta excelência que uma pessoa que você nem imaginava te notou, do nada, você estava lá gravando um podcast. Aí, viu muito mais potencial do que eu, né? Porque depois ele botou o dinheiro dele na parada. Exatamente. E aí, inclusive, a primeira vez que ele chegou para mim e falou, ô, quando é que você vai fazer seu primeiro lançamento? Eu falei que não ia, porque não tinha visão. Para mim, aquilo ali ia ser mais uma forma de me queimar com a audiência, né? Que eu ouvi a galera falando que era, porra, entregou conteúdo para caramba, não vendeu um curso. Achava da hora demais. Eu falei, eu não vou vender curso não, cara. Já estava tranquilão, 22, 23 anos de idade. Ganhando, porra, 3, 4 vezes mais do que a minha mãe jamais ganhou na vida. Só de AdSense. Pô, você fica de boas. Ainda mais jovem, né? Então, várias coisas você pode fazer. E aí, o Tiago chegou e falou, mano, você está sendo egoísta? Está sendo egoísta. Aí, como que eu estou sendo egoísta? Eu estou fazendo de graça o conteúdo, cara. Ele falou, pensa comigo. Você não concorda que tem gente que gosta de assistir conteúdo com você? Eu falei, sim. Tem gente que gosta de assistir comigo? Eu falei, sim. Com a Natália Arcuri? Sim. É o mesmo conteúdo, né? É, só que falado de forma diferente para públicos diferentes, que se identificam cada um com cada uma desses influenciadores. Você concorda que não tem pessoas que gostariam, onde ao invés de se dar o trabalho, de fazer trabalho de formiga, indo de vídeo a vídeo no YouTube, tentando criar alguma ordem daquilo, elas simplesmente pagarem para ter aula 1, aula 2, aula 3, numa linha de raciocínio encadeada em que elas vão ter todo o conhecimento numa ordem que você fez para elas. Será que tinha pessoas que gostariam de pagar por isso? Eu falei, puta, esse bobe é até. Ele falou, então você está sendo egoísta, porque você está privando essas pessoas de terem acesso a isso. Então, você tem que fazer seu lançamento. E aí, foi quando eu comecei a entrar, de fato, no marketing digital como a gente conhece, de fazer antecipação para um evento, captar lead, conversão, construir LP, página de vendas, integrar com o checkout e tudo isso. E aí sim, pô, legal, agora entendi como que você constrói, em parte, um negócio por trás dessa mídia toda que já estava sendo construída antes. Fantástico. Ou seja, um obrigado ao Negro por ter entrado na cabeça do Breno, né? Pois é, mano. Puta trabalho. Exatamente. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Vamos lá. Obrigado.